Amigo alternativo, se você acompanha o futebol sul-americano, deve ter a impressão que o clássico entre Boca Juniors e River Plate acontece toda hora. Basta ver que a gente esteve na final da Libertadores de 2018 e já está tendo novamente na semifinal da Libertadores de 2019. Mas existe um clássico argentino que é gigante também e que aconteceu mais vezes na história do que Boca e River. É o clássico de Córdoba entre Belgrano e Talheres, que tem muita história boa para contar, tem muita rivalidade, tem até violência, tragédias, tem grandes jogos. Vamos lembrar de todas essas curiosidades depois da vinheta. A melhor forma de acompanhar o Campeonato Brasileiro é pelo aplicativo EI Plus. Lá você vê jogos exclusivos do Brasileirão e também partidas do futebol europeu. Dá para assistir tudo no celular, na TV e no computador. Tudo ao vivo. Clique no link na nossa descrição e veja como ter acesso a todas essas vantagens. É claro que uma rivalidade tão grande começou há muito, muito, muito tempo. Em 1914 já aconteceu o primeiro jogo entre os times. Naquela época o Talheres se chamava Central e aí em um jogo contra o Belgrano já aconteceu uma coisa bem confusa ali por causa de uma polêmica da arbitragem. O Central resolveu sair do jogo. Teve muito protesto, teve muita reclamação. Enfim, o Central desistiu. Três anos depois, mais uma grande polêmica. O jogador Salvatelli entrou com tudo em cima do goleiro, deu uma voadora no peito dele e fez o gol. O lance foi anulado, mas gerou muita revolta. A torcida entrou em campo, teve invasão, teve punição e até por isso o Central mudou de nome, né? Porque ele tinha sido punido, não ia poder jogar o torneio do ano seguinte. E aí foi feito um jeitinho ali, um jeitinho argentino que o Central mudou de nome para a Talheres e disputou normalmente o campeonato do ano seguinte. Além de chamar a atenção por ser o clássico mais disputado do que Boca e River, também chama a atenção o equilíbrio entre os dois times, né? Basta ver os números aí. Até agora foram disputados 399 jogos com 134 vitórias do Talheres, 133 vitórias do Belgrano e 132 empates. Isso contando amistosos e jogos oficiais. Então realmente é impressionante esse equilíbrio no clássico. E uma curiosidade legal desse clássico é que muitas vezes ele é comparado ao Repá, ao Remy e Paysandu. Afinal de contas, são dois clubes da periferia, do futebol nacional, digamos assim. Tem uma rivalidade muito forte, né? Os jogos acontecem com muita frequência. Basta ver, por exemplo, que o Remy e o Paysandu se enfrentaram esse ano na Série C nacional e vão se enfrentar novamente na Copa Verde, né? Tem também as cores dos uniformes que normalmente geram essa comparação e tem até um tabu. O Talheres ficou invicto de 74 a 78. Foram 20 jogos, 20 clássicos que o Talheres ficou invicto. E existe também o tabu do Remo contra o Paysandu que a gente contou em um vídeo recente, né? O Remo também conseguiu ficar muito tempo aí sem perder para o rival. Até 1967, o Clássico de Córdoba só acontecia em torneios regionais, ali na Liga de Córdoba, né? Isso porque o Campeonato Argentino só envolvia times de Buenos Aires, La Plata, Rosário e Santa Fé. Só que depois disso, a partir de 1967, isso começou a mudar. Foi criado o Torneio Nacional em que os campeões enfrentavam os times principais da Argentina. Depois, em 1985, as regras foram reformuladas novamente e os times do interior passaram a disputar o Campeonato Metropolitano. Nisso, o Talheres, que tinha mais resultados no Torneio Nacional, foi levado para a primeira divisão. O Belgrano teve que começar de baixo, mas foi subindo rapidamente e em 1991, eles finalmente se encontraram na primeira divisão do Campeonato Argentino. E aí foi um jogo, né? Que gerou muita expectativa. Torcedores viajaram para acompanhar a partida. O Belgrano acabou vencendo por 3x0 e a arrecadação, né? O dinheiro arrecadado foi recorde na época. 400 mil dólares. Realmente impressionante o que aconteceu naquele primeiro clássico de Córdoba Nacional. E o jogo do retorno ficou marcado pela violência, né? Como a gente disse lá, desde o começo, aconteceram muitos clássicos violentos entre esses times de Córdoba. E aí, essa partida de retorno foi vencida por 2x1 pelo Belgrano, mas desde o começo do jogo ali já aconteceu muita confusão. Aos 22 minutos do primeiro tempo, já tinha três jogadores expulsos. Um deles era o Rivarola, jogador que ficou bem conhecido aqui no Brasil. Passou por Grêmio e Palmeiras, né? E aí, pouco depois disso, em 98, aconteceu a primeira decisão, o primeiro clássico de Córdoba que decidiu um torneio nacional, né? Isso foi na segunda divisão. Belgrano e Talheres se enfrentaram em dois jogos. Cada um venceu uma partida. O jogo foi para os pênaltis. E aí, o Talheres conseguiu vencer e conquistou, então, o título e o acesso para a primeira divisão em cima do maior rival. E essa história tem dois personagens que merecem destaque. Um deles é o Roberto Oeste, que era um ex-jogador do Belgrano, estava no Talheres e bateu o pênalti decisivo que deu o título ao Talheres. E outro era o técnico, né? O técnico do Talheres era Ricardo Gareca. Pois é, o técnico renomado, né? Que hoje a gente conhece bem. Na época, era apenas um iniciante e estava fazendo um ótimo trabalho ali no Talheres, tanto que depois foi campeão da Copa Comembol em uma das finais sul-americanas mais alternativas da história contra o CSA. A gente já contou também essa história. Foi um dos primeiros vídeos do Última Divisão. A gente contou essa história. Está aqui nos cartões, está na nossa descrição também para você dar uma conferida. De 2002 a 2017, o Clássico de Córdoba não aconteceu na elite do campeonato argentino. Mas aí, em 2017, quando isso foi acontecer, novamente cercado por grande expectativa, acabou acontecendo uma história muito, muito triste. Um torcedor ali do Belgrano acabou morrendo no estádio numa confusão realmente bem complicada. Ele encontrou um cara que tinha matado o irmão dele em um racha um tempo atrás e aí ele foi confrontar ele, né? Falar sobre a história e aí esse torcedor incitou os outros torcedores a agredirem o rapaz que estava ali e chegou a falar que ele era um torcedor do Talheres que estava infiltrado, né? Os clássicos na Argentina acontecem sempre com torcida única e aí esse torcedor do Belgrano falou que o outro torcedor do Belgrano era do Talheres. Aí muita gente agrediu, ele foi linchado, foi jogado no estádio, né? Fora da arquibancada, morreu, infelizmente, e isso realmente gerou uma grande comoção no país. Foi uma história muito triste do Clássico de Córdoba. No final, o Belgrano conseguiu ajudar a polícia a prender o Gomes, né? O cara que incitou toda essa confusão, ele foi sentenciado, foi julgado, pegou 15 anos de prisão, outros réus pegaram de 2 a 11 anos de prisão, então foram punidos por essa barbárie. E depois, um ano depois, os times voltaram a se enfrentar e aconteceu um clássico mais bonito, o Clássico da Paz, em que as torcidas puderam se misturar. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. Agora eu quero saber de você, meu amigo alternativo, qual deve ser o próximo clássico contado aqui nessa sessão do Última Divisão, os clássicos alternativos, a gente já fez alguns, acesse a nossa playlist, confira alguns clássicos alternativos que já aconteceram, a gente está com várias ideias para outros, inclusive ideias que foram deixadas por vocês nos comentários, a gente vai fazer, vamos fazer aos poucos, se inscreva aí no nosso canal para não perder as notificações de todos os vídeos que estão rolando. É isso, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário e até a próxima.